Bom dia, boa tarde, boa noite, VDC Sejam bem-vindos Sejam muito bem-vindos ao canal VDC O canal onde nós filmamos a nossa vida O nosso dia-a-dia Muito bem-vindos ao vídeo novo Hoje é... Dia é hoje Estou perdido no tempo São 3h20 da tarde, maluco Eu ainda não comi nada Eu acordei e já fui direto pro escritório Editar vídeo, o vídeo passado que vocês viram aí Agora eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer pra comer? O que temos pra almoçar hoje, hein, garotada? O que é isso? Eu vou... Acho que eu vou fazer um omelete O que tá um omelete, hein, galera? Um omelete Ou eu posso fazer nuggets Ou eu posso fazer alguma outra... Outra coisa Eu não sei o que eu como A Paola foi lá no Barra Shopping hoje Fui lá com a Manu Foi de manhã Fui lá no Barra Shopping trocar uma roupa que ela ganhou Hoje é aniversário de uma amiga nossa É uma fã nossa Que se tornou muito amiga Ela sempre tá aqui A Ju E hoje é aniversário dela A gente vai lá numa pizzaria mais tarde Ela foi a primeira fã Ela foi a primeira fã que a gente assinou o livro O primeiro livro que a gente assinou foi o dela Então... Teve vídeo aí no canal há muito tempo Vocês nem devem lembrar que a gente foi na casa da Ju Ela foi a primeira fã que a gente assinou o livro Hoje é aniversário dela A gente vai... Ela chamou a gente A gente vai comemorar na pizzaria lá com ela Só que eu preciso almoçar agora E eu estou decidindo o que eu vou almoçar Porque... A Paola não tá aqui Eu subi já direto pra editar E nem prestei atenção em comida Agora eu tô urrando de fome aqui E vou me virar aqui Que geralmente... Tipo assim... É... Segunda, quarta e sexta a Paola trabalha Não... É... Então segunda, quarta e sexta A Magá trabalha aqui em casa, né? E terça e quinta a Paola tá em casa Então terça e quinta a Paola vai fazer almoço Tá ligado? Porque eu não sou muito bom em fazer comida Mas hoje que a Paola saiu Eu vou ter que fazer Aí eu me viro Faço um nugget Como arroz, feijão e nugget Que é a Paola que cozinha Terça e quinta, tá ligado? Segunda, quarta e sexta A Magá que cozinha Então eu vou comer isso aqui mesmo Arroz, feijão, nugget Uma farofinha de ovo E tá bom, cara Pra que mais? Isso aqui é vida Nugget é vida Tá ligado? Nugget é vida, senhores E já tá esquentando aqui o óleozinho E pronto, tá ligado? Já são três e meia da tarde Ainda não comi nada Três e vinte e um Eu fico lá vidrado no escritório Editando vídeo pra vocês Que eu esqueço até de comer, tá ligado? Certo, Kiko? Certo, meu brother? Vem cá, meu gatão O que que você tá arrumando aí? Seu bruxo tá aí? Você tá sentindo o cheiro dele? Ah, ó É o Theo Ih, vai dar briga Ih, vai dar briga Ih, vai dar briga Sai Sai, 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 sai Agora vocês perguntam Por que que o Kiko não fica junto com os outros cachorros? Viu? Por que que não fica? Não, mentira Não é nem por isso É porque o Bruce é muito grande E tipo, a gente tem medo E o Kiko Ele sempre foi cachorro de ficar dentro de casa O Kiko nunca foi cachorro de quintal Porque antes de eu e Paola casar O Kiko era da Paola, né? Ficava na casa com ela Mas depois que a gente casou O Kiko veio pra cá Então o Kiko nunca foi acostumado a Nunca foi acostumado a ficar em quintal Ele sempre foi cachorro de apartamento Tá ligado? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu me viro Quando eu não sei fazer comida Ó, já tinha arroz pronto Vou esquentar o arroz no micro-ondas Esquentando o arroz no micro-ondas Esquentei Esquentando o arroz no micro-ondas Já tinha arroz e feijão pronto Isso aqui a gente bota pra cá Já tem nuggets se fritando aqui Bota um pouco de feijão Que também já tinha pronto Nessa panelinha Ai, meu Deus! Ó, bota o feijão aqui nessa panelinha Derrubei tudo Meu Deus! Tá caindo tudo Meu Deus do céu Olha O que que é o Luan na cozinha? Filmando também é difícil, né Luan? Filmando é complicado Bota um pouquinho de água Ó, mexo Feijão com um pouquinho de água Agora eu boto pra ferver aqui Tum! Boto pra ferver aqui, tá ligado? Meu arroz já esquentou Um minutinho o suficiente Já tá até saindo fumaça Então ó, feijão esquentando Arroz já quentinho, né gente fazendo E agora eu vou fazer a minha farofinha de ovos Vou mostrar pra vocês como fazer Uma farofinha de ovos Agora, né gente, já tá pronto Garoto A gente bota aqui, ó No papel toalha Escolha aqui primeiro Pá Bota o negatinho aqui no papel toalha Vai guardando o negatinho no papel toalha Chega isso aqui pra cá Pra esfriar, tá ligado? Aí o nosso feijão já está fervendo aqui, ó Deixa eu ferver mais, né? Porque o feijão tem que ferver bem Senão fica ruim Feijão tem que ferver bem Senão fica ruim Feijão tem que ferver bem Senão fica ruim Já ferveu bastante o nosso feijãozinho Deixa aqui, tá ligado? Vai deixando Vai deixando Vai deixando Agora eu vou ensinar pra vocês Como fazer uma farofa de ovo Uma farofa de ovo sensacional Sensacional Porque nossa farofa de ovo Não é qualquer farofa de ovo Nossa farofa de ovo é Eita Nossa farofa de ovo é sinistra Ó, essa panela aqui Que eu ganhei da Do Minimin Quando eu gravei lá no canal dele Lá no Minicozinho Ganhei lá Minimin Tamo junto, hein? Tô cozinhando uma farofa de ovo Na panela que você me deu, hein? A gente pega a margarina aqui Meu Deus Fazer com Filmando é muito difícil Fazer filmando é muito difícil A gente pega aqui, ó Um pouquinho de manteiga Nossa, tem muito Manteiga, menos manteiga Menos manteiga Tá bom de manteiga Tá bom de manteiga Tá bom de manteiga A gente vai lá Guarda a manteiga na geladeira Sai Vai lá, guarda a manteiga na geladeira Ó, ensinando pra vocês Como fazer farofa de ovo Eu botei Eu vou botar dois ovos Porque Eu gosto muito de ovo Eu não como farofa de ovo Eu como ovo com farofa Tá ligado? Então a gente esquenta aqui a manteiga Quebra os ovos Quebra os ovos Joga um ovo aqui Tá ligado? Pega outro ovo Joga outro ovo aqui Ó Dois ovos na panela A gente lava a mão aqui Vai deixando aí na panela Estoura as gemas Estoura as gemas Dá uma mexida A gente faz um ovo mexido Não é normal Deixa ele fritar bastante Aí a gente espalha tudo Pra a gema dele Espalhar bem E não ficar nada branquinho Pra ficar tudo amarelinho E vai fazendo tudo Ficar amarelinho Ó Já tá quase tudo amarelinho Ó Quase tudo amarelinho Nuggetinho já tá pronto Arroz e feijão quente Pronto Já tá tudo Quase tudo amarelinho Quase tudo amarelinho Aí A gente pega o sal Ó Uma bela pitadinha de sal Bastante salzinho Bastante não, né? Joguei duas pitadas grandes E vai mexendo Quando o ovo tiver quase Quase bonito Tá quase no ponto já de pronto Abaixa o fogo Ó Farofa de ovos pronta Aí isso aqui A gente mistura no feijão Fica uma delícia, cara Ó Farofa de ovos pronta Vai quebrando tudo Pro ovo ficar bem picadinho E assim você tem Uma farofa de ovos linda, ó Se você quiser Você pode botar um baconzinho também Uma linguiça Picadinho Mas como eu não tô com muito tempo Eu tô com muita fome Eu fiz só com ovo mesmo Ó Fica crocante A sua farofa de ovos Delícia Agora a gente vai botar O feijão aqui, ó Bota o feijão ali Bota aqui Daqui a pouco a gente lava Ó Botar um feijão aqui Apaga esse fogo da farofa Dá uma última mexida aqui Na nossa farofa de ovos Ó Olha que delícia Que ficou isso aqui, ó Ó Quentinha Quentinha A gente vem aqui Bota na nossa comida Precisa botar tudo, né gente Tá bom, ó Farofa de ovo em cima do feijãozinho E bota o nosso nugget aqui, garoto E esse é um almoço Simples e rápido Quando você já tem feijão e arroz na geladeira Então, mano Frita o nugget E faz uma mega farofa de ovos Salgadinha, crocante E aí você tem o almoço, ó Você aí que não sabe cozinhar, cara Qualquer um sabe fritar o nugget E fazer uma farofa de ovos Joguei os ovos ali Joguei a farofa por cima E tá pronto, molecote Aprendeu? Agora eu vou almoçar Com licença Antes que vocês falem Que eu deixei louça suja aqui, ó Um brinco Agora sim que eu vou almoçar Minha comida ficou aqui esfriando Mas antes de comer Eu lavei a louça Porque tem que dar exemplo, né galera Tem que dar exemplo, né A Paola ia chegar aí daqui a pouco do shopping Vai ver a louça toda suja Não, meu amigo Você tem que limpar Lavar a sua louça primeiro Depois você come Seja um cavaleiro com sua esposa, entendeu? Lave sua louça E seja feliz Agora sim eu vou comer Ó, loucinha limpinha Bonitinha Agora vamos comer a nossa farofa de ovos Com nugget Arroz e feijão Ah, moleque Aí você bota aqui, ó Quem come na mesa, né gente? É meio melhor comer no sofá Né? Nossa, é comer na mesa não A gente liga a televisão aqui E almoça vendo a televisão Porque almoçar vendo televisão é vida, né cara Eu só consigo almoçar vendo televisão Ai Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma